Seja que quem fala, amiga, eu estou hoje no primeiro vídeo nesse canal. E hoje eu estou aqui numa face aqui, eu não sei o nome, mas é do arco-íris. É óbvio, essa escada de arco-íris. Vamos lá passar. Não! Odei quando tem pessoa passando nisso. Mas ele disse não, e eu tentei convencê-lo de deixá-lo lá, mas ele continuou dizendo não. Ainda assim, eu não podia deixar o filhote sozinho, então desci no porão. O filhote era tão pequeno e interveso, chorando em silêncio, mas ele também estava com medo de mim e tentou fugir. Mas eu o peguei facilmente e o coloquei debaixo do meu casaco. Ele continuou a tremer de frio, mesmo embaixo do casaco. Eu comprei um pouco de comida, água, leite na loja e corri pra casa. Porém, precisava criar um plano para esconder o cachorro rio... Vamos lá pessoal, desde a fim a gente consegue. ...perto da nossa casa, então escondi o filhote lá. Cheguei em casa, esperei até que meus pais fossem dormir e voltei pra lá com alguns cobertores para mantê-lo aquecido. Também levei tigelas de água e leite. Eu tentei alimentar o filhote, mas ele estava com muito medo de comer no começo. Eu queria comida e fui dormir. Claro que eu não consegui dormir durante a noite, me preocupando com o cachorrinho. De manhã, após meus pais... ...e fiquei feliz em ver que havia comido e bebido pouco. Eu tentei fazer carinho dele. Fiquei tão feliz que o filhotinho já estava confiando em mim um pouco mais. Quando eu prestei um pouco mais de atenção, parecia ser um posto de um alemão misturado com outra raça. Vamos lá. Eu já me apaixonei por esse cachorrinho fofo que estava olhando pra mim com seus grandes olhos redondos. Nos próximos dias ele ficou cada vez melhor. Ele não estava doente nem nada quando eu encontrei, apenas cumpriu com fome. Agora ele estava comendo muito, correndo desajeitadamente no galpão e ele latindo. Isso era um problema, porque meus pais encontrariam o filhote mais cedo ou mais tarde. Então eu tentei perguntar a todos os meus amigos se alguém queria um cachorro. Todos disseram que sim, mas os pais de nenhum deles estavam dispostos a ter um cachorro. Eu precisava inventar algo, ou pelo menos levá-lo para um abrigo. Mas eu já o amava muito. Até comprei o primeiro brinquedo pra ele, um sapinho que fazia barulho. Eu não conseguia nem imaginar em entregá-lo pra alguém, mas não tinha escolha. No quarto dia, eu estava saindo do galpão como de costume e o filhote estava latindo com sua voz fofa. Ele me odiava quando eu ia embora. Era assustador pra ele ficar sozinho na escuridão. Enquanto eu saía, ele continuou latindo. E eu sabia que agora meus pais perceberiam. E, bom, eles descobriram. Meu pai me pegou em flagrante. Ele é um homem severo e estava com um olhar ameaçador em seu rosto. O que está acontecendo, Emine? Que barulho é esse? Eu disse, não sei. Vamos lá, pessoal. Mas é claro que meu pai não acreditou em mim. Onde você estava? Por que ainda se esgueirando pela cabeça no meio da noite? Eu fiquei um tanto medo. Droga! Mas decidi dizer a verdade. Eu tinha decidido trazer um filhote de cachorro pra lá. Você está maluca? Meu pai disse. E se estiver infectado com alguma doença? Eu falei que você não tinha...